E aí, dedo-mônica, por mais um vídeo? Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Rodando pelo Brasil, aqui no Euro Truck Simulator 2 E olha só o que o imbecil acabou de fazer Você tá fazendo, peraí, não dá nem pra ver aqui O cara tá dentro do para-choques O que tá fazendo aí, cara? Sabe? O cara tá dentro do para-choque, caramba Sai daí, cara, vai quebrar, vai estragar o carro aí, ó Você é louco, cara, sai daí, caramba O cara tá com o carro dentro do para-choque Ah, quem é que é? Quem é que é? Só podia ser, Tia Zona Tia Zona feiosa, tá sempre vacilando na estrada Sai pra lá, peraí que o caminhão tá com problemas Deixa eu baixar o eixo, que o caminhão não anda com eixo levantado É incrível isso, você compra um caminhão que tem o sistema de levantar eixo Justamente pra poupar pneu Mas acontece que ele não anda com eixo levantado É o caminhão que não adianta nada levantar o eixo Não adianta pra porcaria nenhuma levantar o eixo desse caminhão aqui Claro que é do mod, isso é óbvio, né? Não vai pensar que o caminhão da vida real não adianta Óbvio que adianta, mas esse mod é que não adianta nada você levantar o eixo Porque ele não anda, você levanta o eixo e ele trava É incrível isso, mas vamos continuar rodando Se for de cargo que eu comprei no último episódio O 1932, o que que tem aqui? Ó, tem o posto da polícia rodoviária Rodoviária não, da polícia militar Tá aí ó, a 3GT, a madeireira E a rodoviária é pra cá, legal Tão os PM de boa Aí cara, mas que os caras não vão implicar, hein? Não vão implicar? De boa netzão, não implicaram Felizmente os caras não implicaram Às vezes tem uns PM que gostam de implicar ali Por o cara tá com o caminhão tunadão Por o cara tá com o caminhão arqueado Tunado, personalizado Às vezes tem um PM que acaba querendo implicar com isso Mas dessa vez passamos de boa ali Nada aconteceu Então vamos seguir viagem E vamos seguir rodando Como esse mod aqui de caminhão É um mod que não tem carga pra ele Até podemos verificar Eu acho que não tem Acho que não tem nenhuma carga que a gente possa pegar com ele Vamos ver a gente se está em tanto faz o local pra ver Só vamos verificar mesmo Se tem mod de carga Não, não tem nenhum mod de carga Exatamente Tá, então vamos seguir rodando Tem muito o que conhecer aqui em São Paulo ainda Então vamos embora Estamos aí com essa carga de engradados de cerveja São várias marcas de cerveja Tem Skol, tem Brahma, tem... O que mais temos aqui? Tem a Heineken Tem a Antártica Tem mais alguma coisa Tem Cristal também Tem Brahma, já tinha falado É, acho que é essas aí, hein? Acho que é essas marcas que temos aí Essa aí, então são várias marcas de cerveja E vamos embora rodar Deixa eu ver no mapa Pra onde é que a gente vai Aqui é a rodoviária E caramba, que trânsito esse? Eu ia manobrar o caminho aqui mesmo Mas eu vou fazer a volta na quadra E vamos dar uma volta Tem uma parte aqui pra cima Que só saindo dessa cidade E seguiu rodando pela rodovia Eu sei que tem uma parte de estrada de chão Eu estou bem curioso mesmo Pra ver qual é dessa parte de estrada de chão Porque dá pra ver só o início dela Quando eu passei na rodovia Deu pra ver o início dessa estradinha de chão E eu fiquei curioso pra ver onde é que ela leva Então vamos estar fazendo isso daqui a pouco Na verdade agora Eu estou indo pra lá Eu vou bater de novo nesse pote Se eu não me engano Eu já bati nesse pote Recentemente Só que me falta bater nele de novo Então vamos dar uma volta Vamos cair na estrada de novo E essa estrada leva pra onde? Essa aqui é sem saída Essa aqui não vai a lugar nenhum Vamos só sair dessa cidade Pisar com esse ford cargo top E vamos nessa estrada de chão Pra ver qual é Dessa estrada de chão Pra ver onde é que ela leva Pra ver qual é que é dela Que deve ser legal Vamos ver como é que está Vamos começar a pisar Já aqui ó Já estamos andando a 90 80 na verdade 80 km por hora Dentro da cidade Beleza Vamos que vamos 90 dentro da cidade A saída é pra cá É isso? É pra cá Pera aí Onde é que é a saída da cidade? É pra cá mesmo Vamos lá cara do busão Vamos Vamos embora Vou ter que passar de novo Para os PM Novamente passar para o PM Toma que os caras não vão querer me parar Porque é complicado aí Vamos embora Vamos passar Vai 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 Aí passamos Os caras só estão cuidando mesmo Não tem nada de mais Vai quebrar o braço Aí cara Se liga aí O cara fica botando o braço Sem péssimo indigo Pedindo comida O cara está ali com o braço assim Dá comida Dá um pão aí Dá uma moeda aí Dá um real aí Dá um real aí Caramba Os caras ali com a mão Não sei ver se os caras pegar E botar a mão tipo A mão aberta Como se fosse parar Os caras botam a mão tipo Aberta Só que virada pra cima Como se fosse pra pegar alguma coisa Mas de boa Passamos pra PM Sem nenhum problema Semáforo fechado Como sempre Semáforo aberto É uma raridade Impressionante Vamos lá caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh beleza Dez minutos depois Foi Aí é legal que até o mesmo busão Ele passa no laranja Deu laranja Ele já pisou Aí foi pra lá O busão não Micro ônibus Não chega a ser um busão É um pequeno micro ônibus Mas vamos chegar agora Nessa oficina Só pra ver se dá pra colocar um GPS Que é melhor estar viajando Com caminhão com GPS É aqui mesmo caramba Olha só que oficina legal Completamente diferenciada Ô pulei o quebra-molas Ô nossa Danificou Que isso O cara não faz uma entrada boa na oficina Vai Vamos fazer um negócio de bom ali Caramba Vamos botar um cimento ali Vamos colocar um concreto Pra usar um negócio de boa Pra entrar Caramba Deixa eu colocar rapidamente Um GPS Não Não tem GPS Bom Vamos viajar Para as placas Mas estamos no Brasil Estamos no Brasil De boa Está viajando Com as placas Vamos embora Eu vou mudar a pintura Vamos lá colocar outra pintura Loja de pinturas Tem essa aqui Essa aqui é editável Tem a faixa Tem também A grafite A pintura do Void Cargo mesmo Vamos com essa aqui Parece que essa brancona Ficou louca hein Ficou doida Essa brancona Olha assim Até vou deixar assim mesmo Pronto Vermelhão Vamos meio que puxar Pro bordão Vermelho Bastante escuro Pode ser assim mesmo E vamos viajar Eu quero chegar logo Lá na estrada de chão Pra gente estar vendo O que que é Olha a coisa impressionante Tem uma De concreto aqui Foi feito de cimento E o negócio levanta poeira Tá ligado Incrível isso O cimento que levanta poeira Olha só que maravilha Esse é pó de cimento Levantando hein Vamos tiazinha Vamos Vamos tiazinha Vamos 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 passando Acho que ela está indo Para o serviço hein É sexta-feira Agora seis horas da manhã Deve estar indo para o serviço Começando o dia cedo Às seis horas da manhã Pontualmente Caramba Vamos embora Vamos sair na rodovia E vamos viajar Que tá bem da hora mesmo E o caminhão tá personalizado E tá bonitão Tem uma galera que não curte Caminho rebaixado Como também tem uma galera Que curte muito Caminho rebaixado Eu sou um cara que Digamos que eu fique Em cima do muro Eu curto Tanto o caminhão Normal Como o caminhão rebaixado Eu sou um cara que gosta Dos dois estilos de caminhões Mas eu sei que tem a galera Que prefere o rebaixado Tem a galera que prefere O caminhão original Então deixa aqui nos comentários Qual a sua preferência Você preferia ter um Ter ou tem Não sei Talvez tenha muita gente Que assiste aqui Que até mesmo tem caminhão Você tem ou prefere ter Um caminhão normal mesmo Original de fábrica Ou um caminhão rebaixado Personalizado Ou arqueado Um personalizado Ou original O que você prefere Eu sou um cara que Às vezes o original Fica mais bonito E às vezes O personalizado Fica mais bonito Tem muita gente Que personaliza um caminhão E zoa o negócio Pega e estraga o caminhão Mas também tem muita gente Que personaliza o caminhão E o negócio Fica top demais Fica muito bonito Então Tem uns caminhões Que eu acho mais legal Original Assim como tem outros caminhões Que eu acho mais legal Personalizado E vambora O foio de cargo Tá topzão Tá da hora Olha só a velocidade 120 Vai que vai O negócio anda O negócio anda Ainda mais estando vazio Estamos com a carga Só aparentemente Porque tecnicamente Estamos andando vazio Não estamos com nenhuma carga Tecnicamente Não estamos levando nenhum peso É somente o peso do caminhão Mas tem aqui O modelo da carga Visualmente está carregado Mas tecnicamente não Então dá pra pisar 140 Que isso caramba E a estrada de terra Fica Logo depois que passa A cidade De Aparecida Estamos passando agora O que eu estava dizendo Naquela placa ali Que eu não vi Nem consegui ler na placa Então logo depois Que passar a cidade De Aparecida Já tem a estrada de terra Olha a Kombi Passando pela Kombi Alta velocidade Caramba Vai que vai 140 com cargo Que é isso Caminhão Vida louca Vamos que vamos Aqui o caminhãozão Vida louca Muito da hora mesmo E tem muito o que conhecer Aqui em São Paulo ainda Essa região tem muito o que conhecer Agora só Estilo motoboy Estilo carreboi Vai costurando trânsito Muito insano Caramba Aqui ó Costurando trânsito Estilo motoboy Caramba Que da hora Estamos chegando? Não Mais um pouquinho Dá pra ver Que tem uma parte Estilo explorada Que é a parte De estrada de terra Então vamos pisando O ponteiro do caminhão Está estourado Já Está mais o 120 Está cravado o 120 Sendo que estamos rodando A 142 Estouramos o ponteiro Do cargo Não é só arqueado não O cargo tem o motor Meio mexido Acho que você está mexendo Esse motor aí Porque mesmo estando Visualmente carregado O cargo está rebaixado Está arqueado E acho que os caras Mexeram também no motor Não é só Personalização visual não Os caras personalizaram também O motorzão do caminhão Botado o motor um pouquinho Mais forte Para poder andar tão ligeiro Que isso Para evitar a descida Vai que vai Eita Altuzão Altuzão É brasileiro o carro É um Paraty Não é Paraty Não é Paraty É Volkswagen Caramba Como é que é o nome do carro Ali um Palio É um Palio Exatamente É o modelo de um Palio Que estava ali Um carro brasileiro Legal passar por um carro brasileiro É aqui Não Dá para ver que tem uma entrada De terra É por aqui Eu vou ter que ficar ligado Agora Qualquer coisa Eu volto e peço informação No posto da polícia rodoviária federal Mas Ai caramba Me ferrei Exatamente Isso aqui é só saída Caramba Me ferrei legal É Não prestei atenção Na verdade Eu até estava prestando atenção Ou tem entrada ali Como é que tem entrada ali Tem entrada ou não tem Não Mas é só saída Caramba Olha só que posto legal Olha só quanta subida e descida Nesse posto E aí Erramos a entrada Vamos ter que fazer a rotatória Tem alguma rotatória Logo aqui na frente Ah não Mas vai se ferrar o caramba Aí me compliquem Eu vou ter que fazer a rotatória Eu vou voltar Eu quero vir naquele posto Quero conhecer o posto E também entrar nas treinas de terra Mas acabei errando Esquecendo de entrar na entrada Que eu deveria ter pegado A direita Ali atrás E agora Pegar a rotatória aonde Caramba Que beleza Acabei errando ali Vamos andar mais um pouquinho Caso não tenha rotatória Eu dou meu jeito Sei lá De pular a mureta Sei lá Vamos fazer alguma coisa Mas acho que a gente vai encontrar Assim uma rotatória Principalmente porque ali na frente Tem a distribuidora Ambev Tem a sede Da distribuidora Ambev Então Acho que é bem provável Que na frente da sede deles Deve ter uma rotatória Para os caminhões Que saem da sede Poder escolher o lado que vão Ou não Não tem não Caramba E aí como é que faz Não tem ali na frente Tem sim Está ali Tem uma parte Para a gente estar fazendo a volta Ou não tem Caramba É só mureta Mas que beleza Ah não Mas vai se ferrar Esse cara não faz rotatória Na cidade Não Na cidade Não Na rodovia Faz a rotatória Caramba Não Ali na frente tem que ter Tem que ter um posto de descanso Se no posto de descanso Não tiver Uma opção de voltar Não tem mais Tem que ter aqui Caramba Tem que ter Um negócio para fazer o retorno Ah exatamente Aqui tem 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 não hein Não é Próprio para fazer retorno Mas eu vou fazer aqui mesmo Não é uma estrada Isso aqui Isso aqui é um pátio mesmo Para parar Não é nada para fazer retorno Mas fazer o que? Eu preciso retornar Então vamos embora Ah entramos na rodovia de novo E agora sim Vamos ter que ir para frente Fazer o retorno lá na frente de novo Para poder pegar as estragens de terra Mas é legal Isso é uma coisa que acontece Eu inclusive viajando já pelo Brasil Não dirigindo Que eu não tenho 18 ainda Mas viajando De carona Já aconteceu várias vezes A gente está Cuidando ali para entrar numa rua E acabar esquecendo Acabar Não conseguindo entrar Acabar passando da De entrada E ter que logo na frente Pegar um retorno Para poder voltar E entrar onde o cara acabou de passar Já aconteceu muito comigo Enquanto eu viajava Então é bem comum isso aqui Agora a gente só vai passar de novo Fazer um retorno lá na frente E aí sim voltar corretamente Vamos embora Agora tem que dar certo Bom que a gente não está carregado Ainda dá para pisar bastante Então pisando a 140 Quase 132 Vai que vai E está legal viajar em cada uma cidade Aqui a região muito bonita mesmo O mapa muito legal Em geral a região está muito bonita Está muito legal Estou curtindo muito Estou viajando Caso você ainda não tenha visto Faz isso caramba Você é louco Vai vai Quase Nossa Agora eu quase bati Caramba Quanta imprudência O que os caras estão fazendo Parado aqui Que loucura que os caras estão fazendo Estou entendendo não Mas está muito legal mesmo Então caso você ainda não tenha visto Algum episódio aqui dessa série Depois dê uma conferida Aqui na descrição do vídeo E confira a playlist E confira os outros episódios Que vale muito a pena E é aqui Exatamente Acho que é isso aí Parece ser na contramão Caramba Eu pensei que estivesse na contramão Mas não Estou certo Pelo menos eu espero que esteja certo Na contramão eu não estou Mas olha só que coisa bonita Dá para ver o posto da Polícia Rodoviária Federal Aqui de cima Olha só que coisa da hora Que vista bonita E a gente vai cair para lá Eu quero cair para lá Caramba Eu quero cair para lá Ô beleza hein Que volta Aqui já tem a entrada de novo Da cidade de Aparecida Nossa quanta coisa Como é legal isso aqui Caramba O cara fica meio perdido De qual vou entrar De tanta curva Olha só Quanta entrada Quanta saída Quanta volta Quanta curva Quanta rotatória Uma coisa em cima da outra É legal isso O cara fica até meio confuso Em qual que eu vou É uma coisa muito legal isso O cara fica nessa Naquela Eu não sei Então agora eu vou fazer a volta Dentro da cidade Que o jeito é entrar na cidade Manobrar o caminhão aqui mesmo Para poder aí sim Sair da maneira correta Vamos lá Eu vou puxar o caminhão Para cá mesmo Aproveitar que eu estou Dentro da cidade Aqui é mais tranquilo Aqui não é muito arriscado Fazer isso Claro que é proibido Óbvio que é proibido Mas estou nem aí Vamos embora Agora sim a gente pega Certinho Não vamos para a rodovia Vamos ficar aqui na parte Ao lado da rodovia Olha o policial de novo Dá para ver que ele ficou Com a mão aberta Ele está levantando Está levantando o peso Olha ele está Fazendo músculos Está fazendo músculos Olha o cara Fazendo aí o feioso Está fazendo aí cara Estava levantando o peso Olha o que Essa mão dele está errada Está errada Está errada Está errada Essa mão está com problema aí Não não nem tanto Nem tanto É que está boa Tem que a mão dele Está bem bonita Está bem feita a mão dele Então bora Agora a gente vai continuar Por aqui mesmo É isso Espero que sim Tem uma empresa aqui nessa parte Olha só que legal O que ele está dizendo Não foi acidente Olha só Não foi acidente Está certo E vamos embora Olha só que legal Tem uma placa Do meu canal Nem sabia que tinha essa placa Eu sabia que tinha algumas placas Do meu canal No mapa Mas eu não sabia que tinha aqui Olha só que legal Temos uma bela placa XC13 Gamer Youtube.com Barra XC13 Gamer É só coisa legal Aqui na cidade De Aparecida Para quem quiser ver Quem mais joga nesse mapa Caso queira ver A gente tem aqui Próxima cidade de Aparecida Até valeu O pessoal que comentou isso No último vídeo Muito obrigado E muito obrigado Os desenvolvedores do mapa Por colocar essa placa aqui Valeu mesmo Está aí Eu não sabia que ela tinha aqui Eu sei que ela tem Se não me engano ela tem em outros lugares do mapa também Mas aqui eu nem sabia Mas está aí Da hora de mais Tem uma placa Nessa parte XC13 Gamer Da hora de mais E acho que tem mais locais do mapa sim Não é só aqui não Acho que tem mais locais do mapa Que contém essa placa Mas é uma coisa muito legal Tem uma placa aqui do canal E vamos embora Agora sim a gente entrou no posto É isso? Toma cuidado Olha só quanta curva Caramba que negócio da hora Olha só Olha só a estradinha com buraco Ô dona Dilma Vamos arrumar isso aí Vamos arrumar Bem estradas de chão Um brinco bem simples Esse negócio bem da hora Buraco E aqui vai aonde? Aqui não está feito ainda Está bloqueado Aqui tem um posto Nossa esse posto está um pouquinho ruim Aqui está precário A situação do posto Tem buraco Tem muita coisa Mas isso que é legal Realmente Isso que é a parte Caramba hein Que beleza Manjo muito O que eu fiz ali caramba Olha só que legal Negócio de estrada de chão mesmo Muito legal A saídinha aqui Com um negócio de madeira Cerca de madeira Olha como ficou legal essa parte Muito mas muito legal E vamos embora Ficou muito da hora Esse negócio E vamos agora nessa estrada de terra Vamos ver aonde ela nos leva Eu acho que é uma empresa É isso? Olha os buracão Eita Nos Brasilzão Ô meu Brasilzão Vamos embora Eita Brasilzão É exatamente É uma empresa Deve ser aquela empresa de mineração Só que o legal mesmo é andar para a estrada A gente vai chegar na empresa Mas olha só que legal Vários buracos Tem que andar meio que desviando Olha só Passar para cá Ô nossa Danificou o caminhão É uma cacimba Não é um buraco É uma cacimba Que isso hein Faltar água Pega a água do buraco Tá ligado Em vez de faltar água na cidade O cara não precisa fazer outras coisas Vem aqui nos buracos E pega a água que deve ter empossada Caramba Olha lá que da hora Tem um enorme rio E uma ponte Porque o complicado A ponte é meio precária A ponte é de madeira Passar lentamente Ô caramba Caminhão rebaixado é complicado hein O cara quer rebaixar o caminhão Fica bonito Fica bonito Mas fica complicado também Ponto negativo Ponto positivo E ponto positivo De se rebaixar um caminhão Ou um carro Fica as vezes mais legal Porém também fica um pouco mais complicado Estão andando Apesar que a ponte é de madeira Só que é bom de andar nela É uma pontezinha tranquila Já passei por pontes Super difíceis Caso você não tenha visto Tô deixando aqui na descrição do vídeo Uma playlist da série Viazes Perigosas Que se você curte Esse tipo de coisa Tipo ponte perigosa Estrada perigosa Região mega difícil Você precisa conferir Os episódios dessa série Viazes Perigosas Que vale muito mesmo a pena Então se você ainda não viu Ou perdeu algum episódio Depois é uma conferida Aqui na descrição do vídeo Vai na playlist da série E confira os outros episódios Já nessa playlist Da série Viazes Perigosas Só ir aqui na descrição Vai aí mostrar mais Que eu vou estar deixando a playlist Que lá eu já passei por ponte Que essa aqui ó Essa aqui é ponte De muita qualidade Comparado às pontes Que eu já passei nessa série Ponte assim Eu caio nos pedaços Ponte quebrada Com meio que digamos Um desvio feito em cima De uma ponte quebrada Negócio muito insano Então se você ainda não viu Depois confira aí Que vale muito a pena E chegamos na empresa Aqui Acho que não vai ter nada demais É só a empresa padrão Do jogo mesmo Vamos lá Volta Talvez tenha alguma coisa Modificada Eu acho que não Acho que isso aqui É a empresa padrão Do jogo Só a entrada dela Foi modificada Mas tá aí Legal demais Vamos descer ali Descer com o Ford Cargo Topzão Tá bonitão Mas vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu gostei no vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se Pra poder receber os próximos vídeos Então é isso aí Confira os links Que eu mencionei Aqui as playlists Dos vídeos que eu mencionei Aqui na descrição do vídeo Me acompanhe no Twitter Me acompanhe no Facebook Também Links aqui na descrição Então é isso aí Se você gostou Deixa o seu gostei no vídeo Compartilhe também No seu Facebook No seu Twitter Com seus amigos Que dá uma grande força E muito obrigado mesmo A todo mundo que faz isso Então é isso aí E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.